Só hoje eu te quis mais de mil vezes E eu nunca quis alguém tantas vezes Só hoje, imagina vários anos E cada dia o amor vai aumentando Se você for embora, imagina os danos Ainda temos que cumprir os nossos planos Os nossos filhos, a nossa casa O casamento na beira da praia Diz que não vá embora, por favor É que eu não sou nada Sem o teu amor, diz que não vá embora Não, não, já guardei o lado da parede no colchão Fica aqui que eu quero te mostrar Uma nova vida em um novo lugar Vamos viajar em todos os universos É que você compra inspiração Universos, o amor é falho e até machuca O amor é lindo e também cura E falsos amores passam, deixam o hematoma E você me curou, tipo de pirona Sem você do lado, eu fico perdido Só imagino o futuro Se você estiver comigo só hoje Do meu lado, eu te queria E que pra nós, nosso hoje é todo dia Só hoje, fica aqui meu amor Nenhuma chega aos seus pés Meu amor por ti não cabe nessa vida Preciso de mais umas dez Preciso de mais umas dez